O que você aqui quer saber o seu nome? Elis de Sá. O que é ser aluna de Aldione Sena? Meu amor, pra você saber o que é ser aluna de Aldione Sena só fazendo aula com ela, é mágico? O que é ser musa pra você? Olha, eu não vou dizer pra você o que é ser musa. O que é ser musa da Unidos do Padre Miguel. A representatividade que tem pra mim é muito grande. Eu sou apaixonada pela escola há muitos anos e hoje estou realizando um grande sonho. Eu desfilo com a Unidos três anos e eu estou em êxtase, estou feliz da vida. Você é da comunidade? Não, não sou da comunidade, mas me sinto pertencente. Quanto tempo você está? Você está entrando como musa esse ano? Isso. Então a sua fruta está em êxtase, como você falou. Isso. E o que vem a ser a sua estreia? Como vai ser essa estreia? Olha, eu espero que a minha estreia traga muita representatividade pra escola, porque eu estou representando aqui o etarismo, eu sou uma mulher de 52 anos. Que está aqui pra representar as mulheres que querem estar no Carnaval. Então eu estou representando, né? Representando a minha unida de Padre Miguel e eu espero conseguir fazer muito bonito, porque a minha escola merece tudo, tudo de verdade. Gente maravilhosa! Gente maravilhosa! A Odione! Tietado! É um problema! A Odione, o que foi dar aula, o que está sendo dar aula pra essa musa? Cara... Que está vindo em dia brada, né? Tá, tá. Tá um capetinho. Tá uma capeta de verdade. O que acontece? O que é dar aula pra ela? É a superação pra mim e pra ela. Principalmente porque ela é uma estreante, né? No chão, como musa. E pra mim pegar uma aluna sem experiência de avenida, de chão, de samba, de pose, de postura, de tudo isso. Então, cara, o trabalho está sendo assim. Olha, eu chego de arrepiado. É muito gratificante, ela é muito dedicada, ela é meu orgulho, ela é obediente, eu brigo, eu ralho com ela. Eu falo pra ela assim, eu estou fazendo um negócio, você está fazendo outro. Aí ela, ah, não te vi. Eu falei, como que não me viu se eu estou aqui na sua frente? Mas com esse olho vermelho, ela não vai te ver nunca. Quem fez a sua maquiagem? Caique Calado, maravilhoso. Fecha o olho um minutinho pra mim, por favor. Gente, que bocão que ela tem, né? Pode abrir. E essa lente, você por acaso vem como o diabo? Não, não. Não, eu estou representando, hoje eu estou representando um cactos da Unidos de Padre Miguel. Um cactos? Um cactos que já nasce vermelho, maravilhoso. Um cactos, gente, olha onde é que ela vai... Onde será que tem espinho nesse cactos? Não, esse cactos é sem espinho. Esse cactos é sem espinho. Vamos mostrar um pouco do seu samba no pé? Pode, meu amor. Vai, Aldione Senna, né? Vai, Aldione Senna. Olha isso. Te vejo aqui. Agradece. Bom ensaio, bom carnaval. Parabéns, Aldione. Obrigado. O brilho é todo dela, gente. Você brilha, ela ensina, ela lapida o seu brilho. Obrigado. Obrigada. Obrigada.